E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 3 do mundo. Vou tentar ter um pouquinho mais de cuidado com os buracos aqui, porque o pulo não é muito preciso não. Ah, não é que nem é de buraco não. Melhor ainda. É isso. Ah não, achei que tinha acabado já a fase. Nossa, esse aqui eu tirei o pior que tem. E aí 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 Opa, desce aqui. E aí E aí E aí Beleza. Beleza. O próximo vídeo a gente vai para a fase 4. Valeu por ter assistido e até a próxima.